Oi senta, 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 senta No arco Ei senta, 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 senta No arco BR4 Kamikaze ta pronto p'ra ati-rar Tá, ta, ta, ta ta Ta, tá pronto pra ati-rar Ta, 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 ta ta, ta Tauerra? Eu vou pegar Ta, ta, ta ta, ta ta Da pronti-ra Tá pronto pra atirar, tá 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 da shot eu vou pegar Tá 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 da shot eu vou pegar A voz é assim mesmo? Tá ligado cachorro? Deaco! Quatro só tá produzindo pedrada Oi senta 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 no aka Oi senta 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 Camikaze e o BR quatro quer atirar Camikaze e o BR tá pronto para atirar Tata tatata 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 Amikaze e o BR tá pronto para atirar Amikaze e o BR tá pronto para atirar Aí McKazee, tá na vibe? Amigas e o BR tá pronto pra atirar Atirar, 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 atirar Atirar, 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 atirar 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 at